Atenção, governo do Paraná. Atenção, não saia de casa, não transitar em locais públicos é uma das principais pedidas para evitar a proliferação do coronavírus no nosso estado. Convivem a segurança pública do Paraná. Nesse período de isolamento social, seja consciente. Fique em casa e colabore com a função útil da de todos os paraenses. Troque a preocupação pela prevenção. Governo do Paraná. Governo do Paraná. Governo do Paraná. Governo do Paraná. Vamos lá. Governo do Paraná. Observando.